Olá, rapaziada, beleza? O Alvo aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo, tipo, meio bizarro, meio bizarro, né? É meio que um desafio que tá rolando aí no YouTube, na internet, né? Eu, particularmente, vi no canal do Ted, eu vou deixar o vídeo do canal, o vídeo do canal dele O vídeo do... O vídeo dele! O link do vídeo dele Aí na descrição pra vocês verem que ficou muito engraçado, que é o quê, galera? É você mostrando o que tem na sua galeria de fotos do celular, né? É... Meu, tem algumas coisas meio bizarras no meu celular Que vocês vão dar muita risada, tipo, porque pra quem não sabe Aqui em Londrina, tipo, eu, o Rezende, o Will, o Bruno Mano, a galera vai, tipo, muito pra balada e tudo mais Então, velho, a gente tem muita foto engraçada, né, velho? Muita foto engraçada Eu não vou mostrar o meu álbum inteiro de fotos Porque tem algumas coisas que não é legal de mostrar, não Não é legal de mostrar, não, né? Bom, vamos lá Primeiramente, temos o Adão pintando a cara de azul aqui Foca... Temos ele pintando a cara de azul Eu não sei porque eu tenho isso no meu celular Mas eu tenho Mas eu tenho Beleza Beleza Aí... Ah, botei umas fotos que eu queria muito mostrar Tem um negócio... Que, meu, tem coisa que só no meu snap você vai ver, galera Tipo, a gente zoando em baladas Porque é meio tenso mostrar aqui no canal, né? Agora temos eu ir no carnaval Olha isso Olha os caras no carnaval Olha a cara do Will Olha a cara do Will Colei Colei, tá ligado? Colei Tá, beleza Nossa Senhora Meu Deus do céu Tem cada foto aqui que meu pai amando Nossa Senhora Tem muita foto engraçada, velho Tem muita foto engraçada E que é meio tensa de mostrar Agora temos eu, Rangel e Rezende Lá na Argentina Gravando o programa do Pijama Par, né? Cara, confunde... Eu acho que tava gravando Fiquei meia hora lá sentado, tá? Aí temos essa linda foto de Rezendível no meu celular Linda, né? É foda quando o seu amigo pega esse celular pra ver só as fotos É complicado isso É complicado Ahn... Agora temos eu e o Mito Bruno da Motinha aqui, ó Pra quem não sabe, esse daqui, galera É o irmão do Will Ele participou de um vídeo no canal esses dias, mano O cara é muito engraçado Muito Muito, muito, muito Não dá Agora Temos aqui Eu, o Will O Gu E o Bruno Dormindo No Pátio São Miguel Que é um lugar onde a gente come depois da balada, né? Então, olha essa foto Olha a gente depois da balada Olha o Bruno Deitado, velho Olha a gente Foca, 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 foca Ah, não vai focar muito bem Mas a gente tá Meio que zoando o Bruno Depois da balada, velho Muito engraçado, velho Agora Tem eu tranquilo e favorável Na balada Mas não sei porquê Esse dia Eu não sei porquê Caramba Mas eu tava de gravata No meio da balada Eu não sei porquê A balada era normal Tô de camisa, normal E eu tava de gravata Não me pergunte porquê Não me pergunte como É isso aí, né? É isso aí Agora Temos eu na balada Com a mesa Sim, eu peguei a mesa na mão Eu não sei porquê Eu não sei porquê Agora temos o Deluca Que é um amigo da gente Aqui de Londrina Que também pegou a mesa Ai, meu Deus do céu Viu? Ai, meu Deus do céu Agora temos o quê aqui? Agora temos o Wii Jogado na cama Depois da balada Olha aqui O Wii jogado na cama Depois da balada Que, mano Foi um dia que a gente Invadiu a casa dele Ele ficou muito bravo Agora temos o Luguin Depois da balada Olha Ai, mano Tem cada coisa engraçada Que não dá, velho Não dá Não dá Não dá Meu Deus do céu Não tem como, velho Nossa senhora Não, eu vou mostrar cada foto Pra vocês Vocês não vão entender Vocês não vão entender O que é isso, velho Agora temos eu e o Wii Na balada Não sei o que a gente tava fazendo Mas a gente tava lá Agora temos eu e o Poc Depois da balada Depois da balada Olha o meu cabelo Olha o estado do meu cabelo Como tava Meu Deus do céu Meu pai amado Eu e o Rezende Depois da balada Meu Deus do céu Olha isso Aqui é o Rezende dormindo Depois é eu dormindo A gente dormindo no táxi Esse dia eu não sei porque Eu não fui de carro pra balada Aqui tem eu na rave Colei Colei eu na rave Beleza Vamos ver, mano Tem muita foto engraçada, velho Tem muita foto engraçada Nossa senhora Vamos ver, vamos ver Esse aí eu e o estado Do meu e do Wii Depois de uma rave Meu Deus, né Os moleque não para, velho Os moleque não para Não, não Olhem esse vídeo Olhem esse vídeo Olha como que é o Wii Na balada, galera Cara Ele tava em cima De um sofá Causando Causando em cima De um sofá Normal, né Normal Olha esse vídeo É o Wii Isso é o Wii Isso é o Wii Isso é o Wii, mano Meu Deus do céu Agora não sei porque Eu tenho uma foto do Resende Com o Avião Não sei porque Não me pergunte por que Agora temos o Mito Bruno Uma vaca Não sei porque Também Ele tava com uma vaca Vamos ver Temos aqui a foto do acidente De carro, né Que aconteceu lá Que eu falei pra vocês Que a gente tinha batido O carro, né Infelizmente, né Temos uma foto Do Izinho Óbvio Isso daqui é um mito O Izinho É uma lenda viva Cara, é uma lenda Viva Temos Resendível Em seu carro Eu não sei porque Ele mandou isso no Atos Mas tudo bem, né Tudo bem Tudo bem Temos aqui O meu amigo Em cima de um telhado Com um cone É, galera A gente não é normal Eu, Andrinho Não pode ser Tendo aqui A última coisa Que a gente é É normal Agora tem Eu e um cachorro No meu carro Eu e o carro Tipo, mano Os caras Tiaram pira De colocar um cachorro Dentro do meu carro Só pra tirar uma pira Só pra tirar uma pira Essa aqui É a melhor foto Onde é o After Muito bom Muito bom Muito bom Ah, eu tenho uma foto Tipo, no carro Do Resende Mas ele não quer que mostre ainda Tipo, só posso mostrar Depois que ele mostrar Aqui temos uma foto Da minha irmã E do Luiz Não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê Meu Deus Tem cada coisa Tem cada coisa escrota Aqui tem uma foto Do Luiz Zoada E aqui tem um show Galera Que a gente foi Aqui em Londrina Semana passada Que foi do Costa Gold Pra quem não sabe A gente gosta muito De rap também Olha aqui Vou pôr um pouquinho Pra vocês ouvirem Foi muito louco esse show Galera Foi muito louco Muito Foi um dos melhores rolês Que eu dei esse ano Juro, mano Foi muito foda Muito, 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 muito Aqui temos o Will Mandando nude Depois no banho Não sei porquê Ele manda esse tipo de coisa Não sei porquê Não me pergunte Porquê Aqui tem nós Indo pra balada Eu, o Luiz O Resende Ali O Linho Com os moleques Aqui tem o Isinho Aqui tá o Will E o Bruno Deitados Na calçada De Londrina Não sei porquê Aqui temos O Will Curtindo a vida Comendo um espetinho Aí aqui temos O Bruno Curtindo a vida Comendo um espetinho Aí o Bruno Quarta-feira Na casa do Resende Não sei O que ele tava fazendo lá Mas tudo bem Aí temos uma foto gay Do Resende A gente tava no snap Que a gente tirou na balada Nem lembro dessa foto E só E só Meu celular não tem muita foto Porque eu meio que excluo Galera Grande parte das coisas Só deixo mais as recordações Do rolê mesmo Sabe Tipo As fotos que a gente tirou Na embalada Em rolê Que eu acho que fica Na memória Mas bom galerinha Esse daí foi o vídeo É Eu vou falar pro Will Fazer um vídeo E também pra ele mostrar A galeria dele Eu espero que fique engraçado Também que eu achei Que ficou muito engraçadinho Esse vídeo Então eu espero que vocês tenham curtido Se gostou já sabe Like favorito Comenta se tem achado E é nóis galera Um beijo pra vocês É nóis E é nóis galera E é nóis galera